E aí gurizada do canal Tendego Azarado, sou o mesmo que é Adriano e hoje eu tô aqui na pousada Camélias Brancas aqui na cidade do Cará Segue aí Então essa aqui gurizada é a pousada Camélias Brancas Ó, é uma pousada bem rústica Que tem essa maravilha aqui, esse verde todo que vocês estão vendo Aqui pessoal, na parte dessas janelinhas aqui ó, é a área de restaurante deles No segundo andar, abaixo daquela sacada, é onde é os quartos E lá em cima, naquela sacada, é onde o Tendel tá Tá, que é a parte superior da pousada, o flat Eles contam com duas suítes completas Eles possuem quartos E essa aqui é a área da pousada, que é a frente da pousada, tá, naquela sacada lá onde o Tendel tá Toda a parte de cima lá, até aquela sacada ali, é onde o Tendel tá É o flat deles, tá Então toda essa parte de baixo aqui ó, é o restaurante Tá, então vamos ver aqui ó, essa aqui é a recepção Ó, aquela ali é a casa da proprietária, da Bel Vou deixar o contato na descrição Aqui pessoal, é onde é a entrada pousada Ó, aqui sobe pra casa principal Agora nós vamos ali embaixo, vou mostrar pra vocês O lago, o lago da Camelhas Brancas Então aqui pessoal, ó São dois lagos, eles tem peixe aqui Aí a negociação é feito individual, isso que é pescar Daí é a parte, ó, tudo gramadinho Aquela grama japonesa, bem bacana Muita fruta em toda a propriedade Ó, bananeira Bastante sombra, aí tem os patinhos Olha que bonito Ó Ali é a casinha onde os patos ficam Né, sempre com essa visão, né Da casa principal, da pousada Aqui é a rua de acesso Ó, olha que bonito Tem uns gansos aqui pessoal Que eu não sinto que eles estão Então aqui ó, esse aqui é o lago Lago Maior, tá, onde é os peixe Aí ó, bicharada tudo solta Vamos dar uma olhadinha aqui Pelo lado Olha só que bacana Então aqui eles tem uma nascente lá em cima Ali sim ó, tudo horta Tá, bastante árvore frutífera Tem uma nascente lá em cima do morro Ela desce e cai aqui dentro do lago Tá, e atravessa aqui ó Do sumidor, ela atravessa E vai nessa vegetação pro rio Eu queria mostrar pra vocês os ganso Mas eles estão escondidos Ó, dá pra ver só o barulho deles Então nós temos esse lago aqui Esses dois lagos, o açude Dentro da propriedade Aqui vocês podem trazer as crianças Eles aceitam pet É um lugar bem bacana Super família É um dos lugares mais lindos, cara Eu vou estar mostrando pra vocês aí hoje Nos próximos vídeos aí Alguns lugares, alguns pontos turísticos aqui do Cará Mas hoje em especial eu quero mostrar pra vocês Aqui na pousada Como é que funciona É um lugar muito bacana É aqui uma área Onde vai ser construído agora Um parquinho pra criança Então o pessoal aí que vem com a família Tem bastante opção pras crianças Olha que legal aí ó Uma mesa pra te sentar e fazer teu churrasquinho Tem bastante banco Aqui ó Esse pedaço aqui é onde vai ser construído O parquinho infantil Ó, tudo tem banquinho pra te sentar Aqui ó Vai ser construído uma cascatinha É onde sai a nascente lá do lago Que eu mostrei pra vocês Ela corre aqui Vai ser tudo preenchido com pedra Vai ficar bacana E aqui ó Tá construindo aqui então a parte de Do parquinho pras crianças Vão ser feito balanço Tem umas madeiras que tá sendo colocado aqui ó Vai ser tudo balanço Sempre virado pro rio Tá, eu vou mostrar pra vocês depois Como é que funciona o rio Mas olha que bacana Nossa, esse pneu coloridinho aí Show de bola Aqui tem várias trilhas pra fazer Dentro da propriedade Tem trilhas externas Aí tem a nascente do Rio dos Sinos Tem o fervedor Enfim, tem bastante lugar pra conhecer Ó, aqui tem uma pontezinha Então aqui nós temos ó Uma piscina natural Aqui ó Inclusive Todo fundo dela é de concreto Então tu pode vir aqui Eu coloco a minha cadeira aí dentro Fico sentadinho É um lugar único e exclusivo Não tem outro lugar igual Tudo com água Cristalina do Rio dos Sinos A nascente é bem próxima daqui Olha aí Que bacana esse lugar Nossa, aqui ó Uma visão do ângulo diferente Da piscina Gente, é divino esse lugar Divino Aqui nós temos uma pontezinha Que eu já vou mostrar pra vocês Olha aqui ó As galinhas da Angó Olha aí que bacana Aqui nós temos uma pia Tá, o pessoal quer fazer um churrasquinho Que tá na pousada Tem churrasqueira ali Aqui bem interessante Também pra quem tomar banho de rio Nós temos uma duchinha ó Então toma o teu banho Aqui no rio Vem aqui Toma o teu banho de ducha E te recolhe Então Pia Pra quem quer fazer um churrasquinho Olha que top pessoal Aqui ó Churrasqueira Na beira do rio Aqui nós temos o rio Tá, o rio dos sinos Ele vem da nascente por ali Ele faz uma volta aqui por trás Da vegetação E ele tem esse caminho Que ele se divide em dois Lá E segue aqui pra piscina natural Então nós temos uma Duas ilhas dentro da propriedade Isso aqui é só aqui na Camelhas Brancas Não tem outro lugar Aqui uma novidade ó Dessa árvore aqui pra cá Vai ser construído O camping Então ó Muita sombra Muita sombra mesmo Sempre Ao lado do rio Nós já temos as churrasqueiras tradicionais Aqui nós temos mais uma Mas vai ser construído Algumas outras Certo Olha, vocês podem ver ó Grama Parelhinha Tá Bem aqui ó pessoal Bem aqui Vai ser colocado um poste de luz Com as tomadas Tá Pra atender a área de camping Então a área de camping É essa aqui Tá Então vai chegar aí Vai botar tua barraquinha De boa Vai ter Bastante É Tomada Aqui vai ser limpo Vai ser um lugar bem legal Botar uma barraquinha Que fica mais separado Né Olha aí ó Muita sombra pessoal E aqui ó Sempre Ali ó A pousada Então é um lugar super seguro Ela é toda fechada É um lugar privado Particular Aqui não é uma área Pública Então tu vai ter Toda a segurança Pra ti Pra tua família Estar aqui Em um lugar Bem confortável Que nem eu falei Pra vocês ali ó As corredeiras Tem alguns vídeos Do tendel Fazendo tendel Aqui na Pousada Agora eu vou mostrar Pra vocês ali A parte da Que vai lá pra ilha E aí nos próximos vídeos Eu quero mostrar pra vocês A pousada lá Os quartos Como é que funciona Né Hoje eu quero mostrar Mais a área externa Mesmo Nós temos bastante opções Aqui De lazer Olha aí Aqui antes era um caminho Agora eles estão fazendo Uma pontezinha Então vai ser uma pontezinha Redonda Vai ter os corrimão Tudo certinho E essa aí A visão do rio Vem aqui Senta aqui Curte aí Essa natureza Olha que bonita Essa água bem cristalina Muito limpo O lugar A água aqui É divina Maravilhosa Não sei se vocês Vão conseguir enxergar Mas olha o fundo do rio Todo o rio Ele é pedra No fundo Limpo Toda essa vegetação Aqui pra vocês curtir Aqui tem algumas trilhas Né Não tá entrando aqui Aqui já Nós estamos em cima Da ilha Primeira ilha Onde você tem duas ilhas Muito bacana Olha só esse espaço Que pena que aqui Não dá pra colocar Barraca Mas é muito bacana Ali tá passando o rio Ele segue aqui Toda essa área aí Pra te curtir com a tua família Pra deixar a criançada aí Solta Olha que bacana Olha que bacana E aí o rio Sempre correndo na volta Olha só Aí nós temos lenha Lá é onde é o parquinho Das crianças E lá tá pousada Então tu sempre tem Uma visão geral Quer deixar a criançada Solta Tá Tu fica sempre na visão Quer deixar os teus cachorros Tá aí sempre na visão Olha que bacana Olha que bacana Então gurizada Essa aí foi a dica de hoje Aqui do canal Tendendo Coisa Arada Aqui da pousada Camelhas Brancas Na cidade do Cará Nos próximos vídeos Eu vou estar mostrando A parte interna Como é que funciona Lá os quartos Como é que funciona A suíte Como é que funciona O flat O que eles tem O que eles não tem Para oferecer Agradeço a todos Por terem assistido até aqui Se inscreve no canal Deixe teu like Compartilha nas tuas mídias sociais E até a próxima Fui